A CIDADE NO BRASIL Tu não sei Ou um novo Ou um novo Ou um tijo Ou um tijo Eu exiro um mocebo, mas... Puxar Deixar a fecha No one knows No one knows Um vivo ou tijo Portanto depois de terem pedido Depois de terem pedido desculpa Aos cidadãos de Vale aqui e eles terem perdoado e salvado dos guardas e terem tido mais um sonho profético incluindo o acuso profético? é bom saber e depois e depois de decidirem que queriam ir a várias lojas a fazer as boasias compras mas por ter surgido uma personagem para quem nos está a ouvir há fortes possibilidades o X a queimar a mesa toda estamos só à espera e depois de aparecer o Vasily Von Holt e vocês decidirem todos que afinal lojas não é um bom sítio para ir agora e levaram todos a irem na igreja em conjunto já para a missa o único homem que pode estar é Jesus 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 é a filhota de vocês todos tu missa já papi papi e depois chegarem à igreja e perceberem-se que afinal já não está protegida e depois do Bolden ter explorado aquela merda toda como um investigador um private eye toda uma zona as pistas do Bolden as pistas do Bolden e depois do Ray ter tido uma conversa interessante com o burgomestre Vargas Valakovec queres açúcar e com a sua mulher a Lídia mas alguém queixa não, obrigado pergunte ele viu o Vargas Valakovec sair de uma sala ou pelo menos ouviu-o a sair da qual ouviu vários berros no interior berros de doro de doro? berros de doro? obrigado por calificá-se quem sabe exato quem sabe doro 2.0 e recomeçamos ok 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 eu sei que as pessoas os abalos aqui não sabem quem é exato qual a gente sabe quem é olha o Gojeta quando o Gojeta ajuda para a Ginkidama até o Barov inteiro mas tem o Gojeta é o Gojeta é o Gojeta e entramos assim espera tem o Gojeta do lado e tens o Gojeta do outro não não é tu Gojeta eu sou o DM senão morremos todos queriam vós morte é o mínimo deixa-nos morrer morte é o mínimo and so we return to the Burgomaster's house after the screams and he coming out with very bloody hands I'll be with you in just a second I'll be in just a second força 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 vai amar viste que quer parar avisa já pois pois e afinal voltamos à igreja temporariamente e ele realmente não está lá por isso sim e atacar é bem and what do we all want to do? eu acho que para ele ver o sangue se calhar é exato talvez o rei é mais sensível de que a gente tem como é que ele tinha ficado o Rafa tinha visto a igreja toda cima e baixo e vê-nos da igreja não fora certo volta-me fora e ele viu onde é que eram feitos os bancos e disse oh Taiwan oh aqui há go on it's your game church y'all church 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 y'all church 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 of santo andrão church of santo andrão yes ora ue esta porta está aberta oh man não essa porta é que estava abarrada estava abarrada ok está abarrada fechada do lado dele o senhor apontador tirou os apontadores portanto as nossas suspeitas estavam no voluto tragarov que ele veio na tal aldeia ou ou numa criança não era o milivoy eu acho que era mais pouco milivoy que era o puto que o que escava milivoy o coveiro o coveiro sim eu acho que estava mais acompanhado para o puto milivoy eu ia sugerir falarmos com o outro puto que trabalha no cemitério vio dois né sim é onde eu peguei ao cemitério não não mas o outro o yes que era o mudo é o mudo mas trabalha na parte da igreja em arrombos ou não pensas assim ele estava com uma mulher negra ele estava com uma mulher negra queres parar? arranjava aquilo tudo tenta mais um bocado se quiseres vamos tenta mais um bocado a parte deles podemos saber um filme de discovery a parte deles também é neste momento sem ti portanto se quiseres a tua parte pode ficar em pausa é na boa eu posso fazer agora já só de Brian só de Brian tipo caos total morto em todo o lado e vocês quando eu entrei na igreja mas estou ok ok então então volta para ele voltamos para não, não preocupes voltamos para a tua cena I'll be with you in just a second e sai ele com as mãos enxercadas de sangue e a sua esposa Lidia just stays there like hehehe 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 sabe como é como é que Maria precisa mas é que são dois tampinhos hehehe os seus dedos e as suas já lhe pedi à meia hora para pôr a mesa e é isto hehehe ou o caralho ou o caralho ou o caralho e and we wait waiting for a while e essa pedra tem que ir embora tá a espalda tá a espalda yeah tranquilo quer se não está vai se calhar fazer a minha cena e se entretanto der para fazer o resto da sessão convosco é que tu estás tremendo muito branco não nós conseguimos fazer a nossa parte se não quiseres sim mas a faceleste agora já te virei o barco e já isto está a acontecer ao mesmo tempo portanto é na boa se quiseres aí depois completamos a tua no início da próxima não mas podemos fazer agora não sei sem stress ok 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 the borgo master returns now with his hands cleansed and and sits near you well where were we Lydia tell the servants to bring some sandwiches and some wine please yes we're all out of wine my love all out of wine go to the tavern they're out of wine as well I see well bring us water and then speak to the Martikov to see what's going on we've been without wine for at least three days now so so Mr. Salim where were we? sim estávamos a discutir sobre o assunto relacionado com a forma como você gera a aldeia ah yes of course I tend to keep our borders closed from those who I believe would harm us my father used to be much more aggressive in these dealings but I opened them just a bit for newcomers as you understand I'm sure mas sabe perfeitamente que o demónio o diabo ou como você quiser chamar não pode ser impedido somente por você fechar a aldeia ok it has been working thus far for one hundred years no one has heard the name of well you know his name Muito bem. Relativamente a estes tais festivais, acho que já pude ter uma noção do que é que vocês fazem, os rituais que são praticados. Muito bem. Vou deixar as vossas crenças convosco. Relativamente à nossa presença na aldeia, Borgomestre, existe algum problema? Existe alguma preocupação vossa com os meus amigos? Eu ouvi o meu guarda falar de um half-orc e um cat que você trouxe. Fake news. Isso não me deixa calmo, devo admitir. Eu prefiro a companhia dos humanos. Eles são confiáveis e confiáveis. Mas você sabe que até mesmo alguns humanos observam-lhe o dito cujo. Sim. De verdade, mas a experiência nos tem mostrado que o diabo tem pesado muitos humanos em particular. Muito bem. De qualquer forma, estes dois elementos, o Ogre e a Catwoman... O Orque, pá. Não, 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 não. O Orque, pá. Desculpa, eu quis dizer o Shrek. O Shrek e o Gatas-Botas. O Shrek e o Gatas-Botas. O Shrek e o Gatas-Botas. Foda-se. O Shrek e o Gatas-Botas. Eles estão comigo. Posso lhe garantir que não haverá qualquer problema. Eles não serão um problema. Tenho a minha palavra. Meu capitão Isaac. Demonitize-me. I am not a hero. I am not a hero. I am not a hero. Constituição, Constituição. God damn it. Ok... Worth it! Só porque vamos ser dos monetizados Exato! Exato! Ainda antes de sermos monetizados Totally worth it! Agora não sei se contacto a link Se foda-se mesmo É conlimp, conlimp, não é cifro Não é cifro? É conlimp Ok, f*** isso O que é? Agora 20 20 Estás a ver? É isso que se faz Como é que estou a fazer? Não vi, olha, não vi Não vi, não vi Se tivesse visto, eu aceitava quadro Por isso, não perguntava o que se tinha visto ou não Foi 3, 19 Qual o vídeo 19 While you're just watching the church and looking for more clues you feel a sudden speck of dust enter your mouth and you're like Wow! Ok... Moving on Work, work Como eu estava a indicar O orc e a mulher gato são da minha confiança Portanto... Catwoman Catwoman Você é um Sheen, correto? Sim Um helicóptero a passo Portanto... Portanto... Pode ficar descansado Pode assegurar até o seu capitão Capitão Isaac estará tudo controlado Eles não serão um problema para as suas ambições Muito bem... Eu entendo perfeitamente... Só iria... lhe pedir que não tratasse os meus companheiros dessa forma I will refrain from doing so Muito bem Portanto... Como é que ele chamava? Era o... Vargas 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 e a Lídia Vargas... Já agora... Por que é que vocês não estão recebindo? Talvez... 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 uma coisa... Amor Sim... Posso dizer desde já que... As ambas das minhas... São controlados pelo... Do mundo Como você... Descumava Essa não... Essa não é informação que eu tive Essa não é... Na última vez que eu ouvi que os magos da Vinhaça foram controlados por famílias da Martíkov. Para avisar durante o tempo em que eu estarei cá. Eu vou manter essa informação na minha mente e vou explorar mais. Ah, e relativamente aos meus companheiros, tudo o que eles fizeram é não-responsabilidade. Claro, claro. Claro que sim. Estavas aí tão bem. Estavas aí tão bem e de repente... Não parece-nos tão bem. Não parece-nos tão bem que eles acham que nós vamos amar a puta. Isto é uma ameaça? Não, não é uma ameaça. Simplesmente... Eles são um bocadinho descuidados. Boa! Bread! Portanto... Não mates ninguém? Não, não tenho de ser. Ainda não. Qualquer questão pode falar comigo. Muito bem. Eu... O meu guarda estará em especial alerta para a aproximação do Festival. Então, espero que eles não causem nenhum problema durante estes seguintes dias. Nós temos... Por favor, nós temos um reporte... De alguém mencionando o nome do Devil na noite. Você não sabe quem isso fez, não é? Não tenho qualquer conhecimento de tudo isso. Muito bem. Mas algo não espere. Minha guarda ouviram o nome Bluto Kragalov. Mas Bluto não foi visto em alguns dias. Que é outro mistério. Como pode um homem... Que já foi de Valakí... Diga o nome do Devil na noite. Escreva na noite da sua chegada. Mas eu vou... investigar mais. Tudo. Investigar. Muito bem. Dê o vaso. Vou dar uma volta a plano. À medida que tu vais saindo... Chega um sorvente com umas sandezinhas e um copo d'água. Tipo... So soon? Take it for the journey if you want. Ok. Thank you. Levas um par de sandez. No bolsinho. Efeito de fora. Como é o próximo par de sandezinha. Ok. Daqui. Espera. Santos. 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 O professor queria fazer teste na Santos. Mas tu leva um gajo de 5 anos. Um gajo aqui a poupar as rações. Um chapéu. Um chapéu. Algum gordo. Tem chapéu ou gordo? Tenho um turbante. E queres ir para algum lado? Não. Vou dar uma volta para a aldeia. Eu vou dar uma volta para a casa. Estão dando as minhas pilórias. Nossa. Bye. Show. Nós para os contatos. Deixa aí. Whatever. Whatever. Depois o Jonas partilha e tu vê. Vai lá e descansa. Bye. Bye. Guita. Delt with. O que eu sei o que fazer? Sem uma... Sim. Podem ser que estão separados. Sem uma para lá. Ah, é. Se vocês morreram, eu morreri. Ah, sim. Quem queres. Ok. To you. You are at the church. You have just found some clues. What do you want to do? What clues did you find? Falar com o valor. Remember, remember. FIFA-Ton-Ember. 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 Vocês costumam não ter. Pelo menos ele te costuma tirar apontamentos. Eu só apontei os sonhos. O que é que... O que é que... O que é que... O que é que... O que é que é que era de mim? Onde é que estava o... 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 O mudo que trabalha... O... O jovem mudo que trabalha... Estava a arrumar coisas... Com a... Mas está aqui na igreja agora. Ou não? O mudo. O mudo. Sim, sim, sim. É esta personagem... É o... 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 Sim, exatamente. E... Neste town... Portanto... Doze... Acho que eram doze pessoas lá assentadas nos bancos e acho que eram três ou quatro crianças também... Acho que eram... É o... É o... É o... O que nós descobrimos... Além de que o Vodham é um investigador... Nato! 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 Que... Que... Especialmente... É o... É o... Talvez... 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 Talvez ele possa falar com o... Talvez... Algum... Algum negócio tem algum tipo de... Problema de... Ciência... 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 Não, ele tem um message... No, 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 não... Não sei se o message dá por falar com outros... Ah... Não sei se é informal... Não sei se é formal... Eu juro que vocês é formal... Sim... Mas eu acho que... Não sei se é um message... Não. Assim, ele dá de comunicar com o quadro de alguma maneira, não é? Ou seja, a escrever qualquer coisa. Cucu. Vamos lá. Vamos ver com ele. O Orson tem-me a caneta e o papel. Pode sempre fazer o tino e ele brinca com o tino. Ele, para referência, com messages, ele ouviria a resposta, mas teria que responder num sussurro. Portanto, não respondia. Acho que Sending dava. Há várias cenas que dá para fazer. Sending Stones? Sending Stones dá. E se ele for mudo desde que nasceu? Não está a falar. Consegue ouvir. Consegue reconhecer. É tipo um SMS. Green Fockets. Não, esquece. Não. É tipo, eu tenho uma pedra porque tens outra pedra. Exato. Sending funciona. Não, não. Não, o Spell. O Spell Sending funciona porque é mental. Ok. Estou aqui mental. E depois? Eu já nasci assim. Tio. Tomei até a cabeça. Tomei até a cabeça. Tomei até a cabeça. Tomei até a cabeça. Então, o que agora? Vamos falar com ele. Um pouco falar com ele. Comunique com ele. O Orson vai até com o Millie Boyd. Ah, eu acho. O Orson vai ter com o Millie Boyd e vai... O Millie Boyd lá dentro. Esquece. Vai ter com o Jessica. E vai tipo... Caneta. E... 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 E o... Mas não sabe escrever. We don't know. We shall find out. O Orson está prestes a perceber. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã. Eu sou fã. Ou então viram para a senhora. Pronto. Eu vim para a senhora. E o que é, Nigga? E o que é? Fã-se. Eu não posso dizer isso no Youtube. Não. Nigga é o nome do cão de uma amiga minha. Por isso está tudo. Tá, pronto. E ele é? É para ele. É para ele. É para ele. É para ele. Que não me fiz que lhe puseram. Não foi? Não pode ter uma merda. Aí a hora mais profunda para ser ele foge. Nigga! Onde é que há nisso? Nigga! Um outro. É... Nigga! É para eles em casa. É para ele. 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 O Orson vai ter em tal como o I.U. E esse cara. E essa senhora. E essa senhora. E vai perguntar se ele sabe ler os carregados. O que é que ele faz? O pequeno filho vai como... Pega um pequeno bloquinho. E numa pequena pena. E tem uma coisinha pertinho ao lado e ele faz... Coisinha pinta. Ok. 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 Mas... 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 Ah, perguntaste à senhora? A senhora olha para ti e diz... Bom, já percebi. Ele não consegue falar. Sim, sim. Mas é louco. Ok. Já percebi. É louco. Eu vou perguntar então à senhora. Você conhecia o... Willy Boy? Brevemente. Estou aqui... Estou aqui há pouco tempo. Você não é de carro? Como pode notá-lo a cor de tela. Foi um bocadinho de espada. Ah, eu não é de carro aqui. Não sei. Também sou do carro. Já. É o miúdo de calveiro. É o miúdo de calveiro. Ok. Ok. Hum... Hum... É bom. Fora das terras de Guarovia. Curioso. Não é muito apagado. Provavelmente... Se você também é fora... Da mesma forma que você. Ah, louco. Curioso. Curioso. Comeu-te um boneco pequeno. Não é verdade. Foi a palcar. Parabéns. Willy Boy. É assim... Milly Boy. Diz-me. Ou... Não, não. Jeska. 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 Escreve-me. 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 Como é que... Quando é que foi a última vez que viste o Milly Boy? Pega... Escreve-me uma letra... ...in a very weird and childish letter. Uh-hm. Tápis de Sierra, com a... Pretty much... Pretty much. Just like... Hardly writing... Cragans. Foi cerca de dois dias de arbor. Arbor. Arbor tá certo? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Arbor. Legal. Só que é como é que é. Arbor. Como é? Grave. Graveyard. Graveyard. Estamos todos juntos já. Interessante. Arbor. Sim. Assumo que é o Graveyard, certo? Você pode apenas... Wavar sua cabeça. Ok, obrigado. Não. Desculpe, desculpe. Que nome é? Ele está a falar com o Iesca. Iesca só. Iesca só. Estava-se a tentar me ver romanticamente com o Sr. Negra. Sim. Raposo. Sim. Que malandro. é só o Iesca só. É só o Iesca só, ni cobrir? É só o Punto. Nada. Comiga do próprio país. É só o Punto. É só o Punto. É só o Punto. É só o Punto. Ela aponta para a senhora meagrela. Minha mãe escreveu Look sick. You look sick? Quem? Really boy? Ah, sorry. How? Was he pale? Was he... Sweating? Sweating? Ok, ok. A perguntar o quê? Sweating? Oh, fuck. Shaking. Ok. Ok. Maybe cold? Maybe cold? Maybe it was a fluke? Did he seem scared? No, nope. Not scared. Looking at the sky? Looking for something. Looking dizzy. What's dizzy? Ok, ok. I don't know. I don't know. I don't know. What did you say? He was sweating. He looked sick. He was busy. Can you tell us the spot where you saw him the last time? Sure. Grave. Yeah, but... Yeah, I know, but... On where? Where? Where exactly? Yes. In the back. The back. It takes you to the grave area and you see there's two or three freshly dug graves and covered. Yeah, it's outside the map. It's outside the map. It's outside the map. Investigation. Check. All of us. Together, now. With triple advantage. I'll help. That's the point of advantage. I'll help the properly. The point of advantage. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Seja bem. Estamos olhando mais forte. Agora... Vamos lá. Vamos lá, cara. 19. 18. 19 mais alguma coisa. Isto é 13. Isto é 13? Isto é 18. Isto é 18. 19 mais... 19 mais 5. 19 mais 5. 24. 24. 24. So, most of the graves are just covered and full of dust and plants and some duques of flowers and such. About three of them are freshly dug graves. They're not completely covered and have no plants growing out of them and no duques, nothing fancy there. One of them is actually with a shovel on its side, just smashed down on the earth, and it's not even completely open, it's just like half dug grave. He starts to say like... He was... He was here. During that time. He was... He is in the grave. He's fallen in the grave. It was here that he felt... Start to felt easy. Before. A little bit before. Prior to this. Oh. Here? In here, he was sweating. He was sweating and he had to run. It felt easy and then... O Orson vai... Começar a acabar essa... Ah foda-se. É verdade. É um mímico morrer. O Orson... Okay. Okay. As you dig, as you dig, it's just the barren earth. You just dig, it's not fully dug. You just start to dig, there's really nothing there. You see that the shovel is very dirty. It's not really taken care of. It's just... He probably felt bad and didn't even finish his work and went somewhere. Do you see some stone? Like... Some... Tomb. 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 Tombstone. No, no. Not on those three, no. The work was not finished. You knew him best of all the people here at the church, right? He was a friend. No. The priest? The priest knew him best. What? He didn't really talk to you? You weren't friends? Come again? Can you say that louder? Can you... Can you write? Please? What else? Mil... 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 He... Okay. Tax... Car... Tax... Car... Car... He takes care. He takes care. Ah. In... To the. 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 The. Orphanage. He takes care. In the. Orphanage. Okay. So if he was. Feeling ill. He might. Go there. He might go home. To the. Apartment. Yeah. You'll. Did you see where he went? Ah. Probably. You didn't see where he went? I don't know. Maybe we can do some... Was there... Was there anyone in there? Was there anyone around? That might have seen him? Anyone else? You didn't see anyone? Hey. I was finished. What? Can you cure him? What? Can I cure... Cure him? He... You? Hey. Wait. You... Stack things? Circle? Station? Oh. Yeah. He's saying... He takes care of plants inside. Oh. Ah. That's a weird. On the day that... You saw that. That he was sick. And dizzy. And sweating. Um... Did he seem... Specially sensitive to... To the sun? Was it sunny? Or kinda sunny? Or kinda sunny? You don't know. It's always cloudy. It's always cloudy. Oh, it's cloudy. That was kind of the other day from... We all knew that. There was some... Medicine champion. That was some magic here. That was great. Me? Maybe. He started to think of you. Because he was someone he loved. Probably. Yeah. But... He was... Digging the grades, correct? Then he felt... Felt easy. Okay. Wait. Just... Who is that guy? Yes, sir. No, Millie Roy. Who is that guy? It's the Kovale. It's the Kovale. By the way... Do you... I'm asking the... Black lady. Do you know... Who was going to be Rary? In these grades? I mean... It was... As I said... As I said, I... I'm really... New here, so... Are you going to be a priest now? Probably. Yeah. You should probably ask her... No. That might be... My people. I think... Ludmilla. Oh, Jesus. A question for them. A question... A question... A question for them. Oh, by the way... Fora. 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 In the original story of... In the book of... Of Strad. Of Strad. The actual book. Not the... The ending story. The Ice Trab. The memoirs of Ice Trab. One of the characters is called... Elona. Oh. Nice job. Oh. She's the only one that survives. Yahoo! Not kidding. Not kidding. Not kidding. That's going to be a fucking prophecy. We're all going to die except... Where's the turmoil? I was already expecting that. At least... Fora Orson. Because cats and... Fora. I mean... I can't be sexist. I can't be sexist. Fora. I can't be sexist. I can't be sexist. I can't be sexist. I can't be sexist. She's already explained to Orson. She's not here. Exactly. I can't be sexist. I can't be sexist. Maybe we go to the orphan? Yeah. Maybe we ask the priest first. We should probably ask the priest who is going to be buried. To be buried here. Those priests. Yeah. But then we go to the orphan. So we go inside. Again. And ask the priest. And ask the priest where... Yeah. Who was supposed to be buried on the gravestone. As you go inside, you see that Vasily is still talking to Irina. They're not. Oh shit! We forgot about her! They were not... No we didn't. No, they were just behind you. So you won't leave it. It's okay. You won't leave it. They're still talking, chatting about. She is a bit... She seems just a bit lighter. Awesome. Lighter in her mood. So laughing just a bit. Not too like craziness. And there's bread. A bit more light. He's not laughing anymore. He's not laughing anymore. And Vasily says, Well, I will be around town for a few days. There's a lot of merchants here. And I must see to the taxes. And see if they are properly stocked. So if you need anything, my dear Irina, I will be in Blue Water Inn. Or around Vallaki. Of course. Of course, Vasily. Of course. Thank you sir. Hey Vasily, just one more thing. How often do you come to your island? I have a house here. So I tend to come here quite often. Really? Where is your house? Can we... Can... Sure. No, no, no. You've been so... So much of a friend of mine. You know? Yeah, sure. Maybe we should go for a drink someday. But... You need someone to take care of the house? Ciao. I might help, you know? I'm very clean. I tend to leave people in charge of the house. But I appreciate your offer. And one day I will certainly invite you all. Have for dinner. I appreciate. In the home of the Von Holtz. Oh, it's so intense. But you really trust me. Well, with that having said... Farewell my friends. And I hope to see you soon. Bye, my good friend. And my best friend. And he's off. We go to the... The church. Alright. And... 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 Well... Mr. Anderson. One of your friends. Mr. Anderson. And... Lucien. Lucien Petrovic. Lucien Petrovic. Do you know... Do you remember who was going to be married? The grapes that Miliboy was drinking? When... There were more recent things. There were three drinks. Ah! Here we go. Lucien. Alright. Do you know... That's the funeral. He says... I don't believe they were... Any... People of renown. I believe they were just... Ordinary people that died due to... What happened to people? What happened to people? The bodies. Yeah, where are they buried? Two of them have already been buried. Where? The fresh... The... Okay. One of them, unfortunately, has not. Because the work was not done. I intend to find Miliboy. Where is the body? The body is left on the coffin maker. What did that person buy? With Henrik van der Voort. The coffin maker. Sure. Sure. He is there, for now. Tending to... Henrik van der Voort. 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 There are so many people dying, correct? Because... These three graves, it's from... What? Two days? Three? Yes. Two or three days ago. Yes. Where can we find Henrik? Henrik. It's probably on his shop. Can you tell us where... Where is his shop? Look, Tavia, you're going to be friends. Follow me. Follow me. Follow me. The coffin makers shop... The coffin makers shop is... We should probably go through... Anyway... The coffin makers... It's close to the entrance. Ok. First morning gate. Morning gate. Yeah, it's there. It's here. 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 Yeah. By the way, because you went there, this is the stockyard of general commerce. Stockyard. Stockyard. Arasex Stockyard. Oh, man. Porquê que te falaste? O Jonas vai querer ir lá, mano? Não, isto tem... Tem muitas lojas. Portanto, ele vai querer ir a todo lado. Exato. Ele vai querer ir tipo a bater... Quantas lojas? Ele vai a todas as lojas enquanto o bondo está em todos os cantos. Tipo a ver as merdas. Liquidação total, ele. Não, não. 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 Olha só o padre. Mas realmente, tipo... Tem havido muitas pessoas a morrer de sentimento aqui. Não, não, não. Não, não. Eu diria o usual. Infantemente, eles morreram de uma doença, esses três. O tipo de doença é uma doença? Uma doença muito profunda. Eles morreram e morreram da boca. Eu tento heal, mas, infelizmente, foi um pouco tarde. Do eles se descanam e chorar muito? Oh, sim. Como você sabe? Oh, não. O que você... Covid. 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 É um contato? Não acredito que foi. Não foi direto, pelo menos. Eu estava em contato... Em contato... Em contato? Em contato com ele. Em contato? Ele tem contato com o outro. E aí? Ele pode ser só... Eu vi o Melivoi sangue e bastante pão, mas eu não vi ele pôfendo sangue. Ele não pôfendo sangue, mas... É verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Espera, espera. Você usou algum tipo de espelho para tentar heal? Sim, eu fiz. Que espelho? Que espelho? Poder você ver com ele? Eu tento usar... E então ele de repente... Eu não sei! Poder você ver com ele? Alô amor! Alô amor! O que tipo de espelho vai ser contra esse tipo de doença? O que tipo de doença? Bem... O que tipo de doença? O que tipo de doença? Não tinha mais para desinfetar as mãos... O que tipo de doença? O que tipo de doença? Alô amor! Eu tento usar... Eu tento usar... Eu tento usar... Eu tento usar mais... Eu tento usar menos... Agora nós sabemos... Alex Rex was a Orphaner's Quick! Ele deve estar morto! Ele deve estar morto! Ele deve estar morto! Ele deve estar morto! Eu vou te ver! Ele deve estar morto! Ele deve estar morto! Vamos ver! A Granny's Cupcake! Eu não vou fazer isso! Eu provavelmente tenho um filho lá! Ele deve estar morto! Ele deve estar morto! Minha área! Aqui vamos lá! Não é que você está morto! Não é que você está morto! Eu estou morto! Você sabe por que? Eu tento usar... Porque você passou de 7 horas investigando a igreja! Não! Quem quer malotar comigo? Ah! Ah! Ele disse! Ele disse! Eu tento usar a magia que eu conheço! E eu tento seguir uma magia procedural... Magia ensinada pelas preciosas! Eu comecei com algumas ferramentas de cura, que não funcionaram! Eu perfei algumas restaurações de Lesser Ressoura, que também não funcionaram! E, finalmente, eu usei... As a holy... Mourning Lord, não Mary... Dispel magic! Dispel magic! Não funcionou! Ok! Então... Isso não é magia! 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 Não sei se é só... É COVID! É COVID! É COVID! Não sei se é a mesma coisa, ou se é qualquer outra coisa! Sim! Mas, infelizmente... É verdadeiro... Ele está me chorando hoje! Caraca! Tuque! Tuque! É verdadeiro! BRO! Tens! Tens! Eu também tento usar pulí避as e doenças, Que é por isso que eu sei que tem doenças e morrer de nisso! Ah... Você sabe qual o artista? de esta doença? Não, parece que tem que parar. Eu espero, pelo menos. Pode abrir o torrento outra vez. O que? Não foi de origem mágica? Não. Está tudo. Mais perguntas? Nós vamos também. É meio que levando muito tempo. Nós devemos estarmos no nosso caminho. Nós devemos ir para... Pô caralho! Estou aqui a tentar desprestar. É? Quer investigar a puta negra? Quer investigar a puta negra? Pera debaixo, não precisa disso. Pera debaixo de mim. Pera debaixo de mim. Pera debaixo de tudo. 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 Eu vou pintar esta parte para ficar ali bem especiente. Eu já estou a sacar um pão nele. Pão nele. Eu já estou a sacar um pão nele. E a cara me dá um... Até ela, bro. Mas, olha... É isso, mas na cara do bóban. Não, mas o mais engraçado é que... Tá, gente ficou comigo. Você não foi essa. Tá, já não decidiu ficar. Mas a culpa é. Agora vamos para a Orphanet. É isso não é a música. Vamos para a B e... Vamos lá, pode ser que ninguém está a desconfotar também. Não, não. Oh, caralho. Se pudés não empolgar para passar a chave. Sim. Um dança de alguma coisa. Foda-se. Ué. Ué. Que a puta. É ó. É aí, meu. Bro. Niva. Foda-se. Ainda tem ali mais um bocadinho na parede. É a puta. Que puta de inundação como na igreja. No teu próximo aniversário vou estar uma daquelas merdas de dentistas. Que coisa incrível. Ela está a falar e não me rir. Põe aí. Exato. Tá próximo. Ao invés de estás olhar para mim e investigar... Vai lá tu. Nós somos muito divertidos. Vai lá tu. Desculpa. Estou perdido. Eu também estou aqui a procurar dizer-me. Ah. Podemos ir fazendo merda então. Exato. Ah. Está na esbulba. Está ali escrito. Estou a investigar. Estou a olhar para mim. E a culpa é a minha. Ou seja, são livros independentes. Imagina-te isto. Mesmo lá. Ele investigar-te e colar para o outro e nós... Aham. Mas a culpa é a minha. E eu prendi-vos aqui. Ele... Não. Por acaso, a técnica do Orson também estava a investigar-te. Ah. Estou chupa. Não estava a procurar matar a esbulba. Também não estava a procurar matar a esbulba. Mas apareciam-se. Mas apareciam-se. E apareciam-se. Ah. Estou mudando. Enquanto nós estávamos a investigar o que vocês fizeram. Estava. 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 Estava a assinhar o padre. Não. Sabes o que é que eu estava a fazer? Estava a dizer ao récord Gustavo para ver o teu rego. Tu baixavas teu rego. Uma moedinha. Uma bomba. Não disse. Mas por acaso, disse. 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 Eu lembro-me. Eu lembro. Estava lá. Estava lá. Estava lá. O meu piggy bank. Estava a usar o meu piggy bank. Por isso é que eu fiquei 5.30 moedas de ouro, pessoal! Espera aí, moedas de ouro! Desculpe, co... O que é que é isso? Desculpe, irmão! Não me peguei com o professor Alfredo? Estamos esperando o DM! Estamos experimentando alguns problemas difíceis! A Night Way 2P! Estamos esperando os jogadores! Os jogadores já estão em seu caminho para... O Orphanagem! O Orphanagem? Sim, eu quero ver o Oliver Flick! O Orphanagem? Ou o Basma? Ou o Basma, sim! O Orphanagem! Olá! 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 Obrigada, tchau! Não, sou Arragi... 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 Repeti Arragi... Repeti Arragi... Ah, agora sou a coisa de vermelha. E a funk? Isto é a música do Afonato também. Lembra-te da outra? Is the tijo. Is the land. Is the tijo. Is the land. Que lindo! Is the land. I could not even advance in history. We are here at the campfire. All you do is this. And it's cool. Wait, and you don't hear what he said to the Putnuno. I read it. It was incredible. O Putnuno disse assim. Espera aí. Espera aí. Mostra aí as mensagens. O Putnuno disse assim. Quem não vier é gay. E gosta de fazer deep throats em barões de inox com prêmios. E o Jonas respondeu. Dia em dia não é muito diferente disso. Errado não está. Well, the man's got a point. Man's got a point. Ok. So. Going forward. You cross basically the street. And reach what it seems to be the orphanage. Right outside the orphanage. You see two orphans standing on a street corner singing a hymn to the morning lord in a very off-key voice. The poorly spelled sign on their buckets invites donations to St. Andrew's church. Orphanage, sorry. And on closer inspection, one of the children has a sort of a dark bruise in one of her arms. Oh? Oh! I want you to get them and I find this. Shhh. Hey. Hey kid. You want the candy? You want the candy? You want it? You want the candy? Wanna get into my band? Have candy? Yeah, you can't eat yet. Let me! Eu tenho doces! O professor vai se aproximar-te! Humm... F**k! 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 Humm... Não sei... Desculpe, pessoal! Vamos ao orfanato! Estamos nos pontos cá fora a recolher... E o dele está com... O dele sim! Eu vou com o mangalhão! O drag nos aproxima-se... E vai pôr... Ah, portanto... Fazer curables! Não, não quero ver... Exato! Eu vou colocar... Ah, não! Ah, não! A silver! Ai, f**k! Tu bates e notas que a tua moeda é a primeira! E eu sou a bater no balde... De sempre! De sempre! De sempre! Eu olho para o balde... Ui! Está mesmo vazio? Eu só tenho uma! O quê? Estavas procurando de troco? Não! Ou seja, era magia! Sim, é só! O Orson... O Orson vai lá... E põe... E põe... Peraí! Ves moedas ao professor! E se for magia para tipo... Fazer de conta que não tem moedas para dar de mais moedas? Exato! Tipo, esse papo... Ficas com o piano... Exato! Tão um puto a segurar no copo e então... Não desapareça! Eu coloquei o silver... E... E... Eu... Eu pedi... Obrigado, senhor! Oh, meu Deus! Não! 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 Meu nome é Antony! Antony? Sim! Antony... Oi, Antony! Oi! Como você está? Você sabe! O que está com o Antony é a pisadora? Sim! E o outro... E tu? Como é que te chamas? É uma senhora, é uma menina. E tu? E tu? E qual é o seu nome? Ravinia! 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 Que nome idoso! Foda-se! Que nome idoso! Parece uma criança e chama-se Ravinia! Parece o nome da TG! É um nome bonito! Calma! É um nome bonito! É um nome bonito! Vocês estão bem? Sim! São órfãos! É ainda melhor! É bom, gays! É, porém, são órfãos! Tem nomes de merda, mano! É verdade! Os pais! É melhor que merda! Oh, espera! E esse amor estava com foda-se! O cara não vai dormir! Foda-se! Você sabe que eu me desculpe! Você me desculpe! Você me desculpe! Você me desculpe! Exato! Eu também quero fazer isso! E tem um... E aí também! Exato! É... Lazy! É... 5... 5... Eu disse que ia ajudar! E aí? É! Pode! 1... 6... É melhor! Não, para isto, caralho! E aí? E aí? 14! 15! 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 Esse é um dos seus amigos. Você conhece um filho chamado Millie Boy? Millie Boy? Oh sim, claro que eu conheço Millie Boy. Millie Boy é o último filho da infância. O que é isso? 16 anos. Ah, 16 anos. O que eu disse? Por que você continua a repetir o que eu disse? Não, 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 não. Só confirmar. Ele pensa que ele é um parente. Ele pensa... Ele pensa que ele é especial. Ele é o que? Sim. Por que eu não falo? Por que eu não falo? Eu não sei o que você quer dizer. Eu não sei o que você quer dizer. Mas eu tenho um celular, então eu estou falando. Ah sim, você está falando. Você está falando de mim. Millie Boy está dentro. Ele está morto por alguns anos. Ele está dentro da sua sala. 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 Isso é o que eu disse. Por que você continua a repetir o que eu disse? Por que é isso? Por que é isso? Por que é isso? Por que é isso? Jesus Cristo. Não, não me importe. Alguém... Alguém... Alguém. Alguém. Alguém pode entrar na sua sala? Ok? Não há problema. Você tem que falar com o seu clube de resto! Não, espera, por favor, me diga isso! E eu não sei o que aconteceu! Sem tipthroat, sem tipthroat! Eu falo tipthroat! O Orson vai perguntar, vai fazer essa mesma pergunta, mas a menina que está ao lado! Ele disse que você pode ir, tudo que você tem que falar é a Miss Belasco, que é a headmistress. Belasco? Belasco! Belasco? Belasco! Belasco! Oh, ela tem uma irmã em uma vila de Varulvia! Sim! Oh, isso é bom! Você é que realmente é deixar de tirar a Varulvia agora! O cabal! Deixar os cabalos já aqui! Tem trem! A senhora dos cabalos! A senhora dos cabalos! Adorno do Grinda! Adorno do Grinda! Não, não! Adorno do Grinda, de fato! Olha, eu não sei o que acontece, mas eu não sei o que acontece! A Cláudia Belasco! A Cláudia Belasco! A Cláudia Belasco! Como assim? Parece uma parte que é assim! Respeito! Parece uma parte que é assim! O que é isso? É fácil, da Fiduc! Relax, da Fiduc! Os filhos estão bem agora! Tchau! Tchau, galera! Tchau! Obrigada! É isso que eu falo como que é! Sim, porque eu não vou deixar de sair! Oh, mano! Só que... Ele é famosa por matar os pais e matar as mãos e matar as crianças. Você pode ir para a Orphans? A Barbell? Você pode ir para a Orphans? Quem? Ou não? Talvez não. Pode ser qualquer um. Não, não. Você conhece mais do que eu? E você conhece mais do que eu? Eu sei que você conhece a Orphans. Eu sei que você conhece a Orphans. Eu vejo histórias de Orphans. Eu vejo histórias de Orphans. Eu já sou de Orphans. Orphans, 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 Orphans. Eu só pego a squirrel. Exatamente. Professor Orphans, ele já está dentro. As você vai dentro, você vê que todas as portas estão muito abertas. E... É um problema. Há shoes em todo lugar. Eles não estão muito organizadas. É muito brilhante. Não, realmente. Oh. Olá? Algumas crianças vêm para receber você. Olá! Olá, lá! Ei! Can you tell me where can I find Miss Velasco? Oh, Miss Velasco must be in her office. Can you take me there? I can take you over there. Of course. She has a diverse. Outra pinha de massa. Outra pinha de massa. Eu não aguento com dois. Where you are right now, you are in the first floor hallway. Number one? Yes. The front hallway is wood paneled and dimly lit. The wooden floors are old and worn, and the steps of the main staircase sag with age. A pile of children's shoes lays by the western wall. Oh, yes, yes. It's a piece of the floor. It's a piece of the floor. Hey, kid. Hey, kid. Let me go over there for you. You want a piece of the floor? Hey, kid. You want some candy? You want some candy? It's a piece of the floor. Ah, okay. Then, can we go to the top floor? And see the shoes on the floor. Can you take us to Miss Velasco? I can. Yes, I can. Come just wait. Okay. And she opens this door, not the right. She goes there, and goes like... Miss Velasco! Yes, dear. What is it? Some people are here to see you. Oh, is it more of your imaginary friends? No, these are real. Real like your imaginary f... Oh, 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 excuse me. Hello. Hey. Hello. I think we're real. You're Miss Velasco, right? I am Miss Mary Velasco, yes. Yeah, yeah. Are we going to have any chance related to Calaldi Velasco? Oh, yeah. Do you know her? Yeah, yeah, we know her. Yeah, we met. Okay. Yeah, we actually... Wait, do you know her? She's my sister, yes. Hi, you know your s... She's your sister. You know her sister. Okay. They are very likewise facially. Yeah, we made some business. We said it. We made an enjoy. We got another. Enjoy, yeah. Okay. Um, can we speak for one of your kids called Minivoy? Minivoy? Uh, unfortunately, he's not feeling well. We are aware of that. That's why we brought a cleric. Probably can help. Yeah, he's a cleric. He's a healer. Yeah, yeah, yeah. The priest of the Satanal Church spoke to us and we just arrived yesterday. Andrei, uh, we think we might help. Well, uh... Please do. Onto this. Please. The door in the hallway leading to this room bears a plaque reading Headmistress Mary Velasco. And this room appears to be a relatively modest office space featuring a desk set in front of an aged fireplace. The bookshelves lining in the north wall appear to contain mostly official documents and volumes. Uhmmmmmmmmmmm... Alright! She says... Ah, I'm sorry. Yes, yes. I was just to see what I could or I could not say. Yeah, we talked to the priest and he said... Father Lucian? Yeah, Father Lucian. Father Lucian sent you? Yes. Yeah, well, he didn't send us. Yeah, he sent us! Yep! God! Pretty much how he said. Can we take us from here? Ele vai ser o teatro, que é tudo. Oh, é ele agora? Ele foi... Bedridden por os últimos dois ou três dias. E não resta de respirar, não responde. Ele não responde por três dias. Ele não responde por ninguém. Ele não responde por ninguém. Posso tentar examinar ele? Pode ajudar ele? Claro, claro. Follow-me, por favor. Ok. Eu vou voltar. Ah, eu pensei que você tinha uma pergunta. Você quer interagir? Ok, ok. Nós pensamos que você disse algo. Sim, porque ele estava dizendo que ele estava dizendo. Não, não, não. Ele estava dizendo que ele estava dizendo. Ok, então você vai para... Nós vamos falar em casa. Na sala também. Você começa a parcer e a jogar com os filhos, certo? Sim. 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 Então, o quarto número número 2, onde você entrou agora, olha como a main living area. Ok. A big one. Sim. 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 Eu vejo o garoto e eu só estarei naquela sala. Ok, legal. Não, ele está lá no dia. Ok, ok. Eu não vou lá. Eu não quero saber o que você quer. A DM ouviu? O que? Ela está estando com os filhos. Você está estando com os filhos. Você está estando com os filhos. Ok, ok. Então, você entra na sala número... Você entra na sala número 5. Numa número 5? O que está na sala número 5? A mambo número 5! Do vega! No. This bedroom is sparsely furnished. The floors are covered with dirt, and an old shovel lies on the ground at the foot of the bed. A sickly young man sleeps fitfully. He is covered in sweat from fever, and has blood mixed bile on his lips. His face is yellow-tinged and deathly pale. Yeah, Moamar. Moamar está para ficar. He's a... Pretty much. Sim. Eu falei com ele antes. Tipo... That's the reason. What do you want to do, Kuzu? Kuzu stays with those kids, and she goes first to those girls, who are playing with dolls, I think, for one piece. Yeah. Some one were telling stories, another one were playing with the dollhouses and running and such. Yeah. Closer to that one that was with Kuzu's, and Kuzu starts playing a bit with oh, nice dolls you have here. I remember I had one like that when I was a kid at the movie. Ok. Roll me a performance. You didn't even need that much. 20. 30. Ok. They're like, oh, really? Oh, it's so cool. And picked the doll and starts... What happened to you? Did you fall that hard? They look around. To tell you the truth, I don't even remember. I must have fallen during the night or something. I don't know. How often do you fall during the night? Well... Good question. Good question. Good question. All the kids are sleepwalkers. All of them. I honestly don't know, but it happens with some frequency, maybe? Which music is all the EKM? It's a low level. Nobody... I don't know. I don't know. What's the word? To ask if it's maybe teachers or that Miss Velasco or someone who was... If she's feeding her kids. If they take peatings in the orphanage. Sim, mas eu não quero perguntar diretamente, como se fosse muito ruim. Como se fosse algum tipo de punição, se fosse algo errado. Então, como é isso aqui? Você geralmente só joga com os toys? O que você faz durante os dias? Sim, nós só jogamos, às vezes temos leituras. E como é que a professora está aqui? Só a senhora Belasco. Ela está ensinando tudo. Ela tem muitos livros sobre muitas coisas. E elas ensinam muitas coisas. Ela não é muito bom para nós. Nós chamamos ela Miss Witch. Mas... Ela é muito... Ela é muito... Ela é muito... Láguas! Láguas! Ela cobrou os olhos da pequena. Ela é uma bitch. A f***ing bitch. Eu não vou deixar você ver com a sua boca. Não, eu não. Eu não vou deixar você ver com a sua boca. E ela agora... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela te põe? Não. Não. Ela não nos põe. Ela está sempre em um muito ruim. Especialmente nos últimos... 3 dias. 7 dias. 7 dias! Não. Ele está a fazeres quantas vezes que nós entramos aqui em cima? Sim, eu sei. 84 anos! Eu não lembro. Eu não lembro. O que? O último mês! Especialmente nos últimos meses. O último mês! O último mês! O último mês! Mãos! Mãos! O que é isso? Não posso dizer, mas diz aí ela! É! Está bem! Não posso dizer ela! Não posso dizer ela! Estrela aqui! Estrela aqui! Estrela aqui! Estrela aqui no Wayele Che Peguiu! Não sei! Eu não sei! Talvez é muito muito para ela. É apenas uma pessoa faz-los para cuidar de apoioаю muitas crianças. mas ela está sempre em um muito ruim quando tentamos falar com ela e tal É isso? É isso Do você conhece o garoto? Milly boy Milly boy Ele é o garoto aqui Ele normalmente trabalha todos os night shifts da igreja para pagar para nós e tal Oh, ele parece um garoto, certo? Ele é muito bom Ele é um garoto Ele é um garoto Às vezes ele é rude para pessoas de fora, mas ele ama a gente Ele nunca nos tratou mal Ele é muito bom para nós Ele é muito bom, ele é um secret Sim, ele é Do você conhece se ele tem amigos? Eu acho que nós somos sua família, ele não tem pais Ele é um garoto Ele é um garoto Algumas pessoas são muito racistas Ele é um garoto Ele é um garoto Ele é um garoto Ele é um garoto Com um garoto Um garoto Um garoto Um garoto Um garoto Um garoto higi Ele tem um pulso? Como é que é o pulso? Rolla para a medicina. Ok. Eu vou me cair de mim. Eu vou me cair de mim. Eu vou... Aqui, drink! Eu vou dizer a Miss Velasco que se ela me dá permissão para fazer algumas ferramentas... Eu vou te dizer, basicamente. Diagnosticar o que é que o pulso tem. Claro, é o mesmo que os preços que nos fazem. É tudo bem. Por favor, faça isso. Você quer alguma privacidade? Não, eu vou estar. Enquanto ele está a fazer isto... Eu prefiro que ele está a fazer isto. Eu vou te perguntar se este cheiro já... Rolando para a medicina. Rolando para a medicina. Rolando para a medicina. Rolando para a medicina. 12, mais alguma coisa. E... E... 4. 3. 15, mais... Acho que é 5. Deixa eu ver. 13. 13. 13. 13, 20. O que é isso? O que é isso? Ah, é um 7. Então, o que é isso? Então, o que é isso? 7, 22. O que é isso? Tudo. É tudo. É ele bem? Ele está vivendo. Ele está vivendo. Ele está vivendo. Can I detect what kind of disease he has? Ele está lying on his bed, just covered to his waist, mostly, covered in sweat. Sometimes he just twinks his hand a bit, nothing too hard. You try to move his eyebrows and pull him up, and there's no movement in his eyes. You push the mouth down, and it's also very pale, not pinky normal. The skin is getting pretty cold. You try to feel his heart. It's unusually slow, but resistant. He's alive, he's definitely alive, but for how long? Opening his mouth, how are his teeth? His teeth? The canines are extra long. No, perfectly normal. Perfectly normal. Can I detect how long he has to live? Like, does he have long, or does he actually look like a couple of days? Not more than a few days. A few days. He isn't even conscious now. I... I... I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Though you do detect... Sorry. That his condition... Yes. Is magical in nature and not contagious. Magical and not contagious. Good to know. What the fuck was... Okay. You asked me. And he said no. He said no. He said no. Okay, so... I'm sorry, but not. I'm gonna kill him. And he said no. He said no. He said no. He said no. I'm sorry. Damn. 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 Tell the truth. He said no. 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 While I'm... Then I finish the spell. I look at the professor. She... She looks at you. She tries to understand what you're doing. Doesn't know. I forgot what I was going to ask. I was going to ask the patron. And I was going to ask... How long is this smell? Does this smell? Is this smell in here? After the effect. After the effect. Yes, yes, yes. Since... Yes. What is the thing? What is the scene? I'm going to do it. Let's 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 do it. 15. If not, it's a... It's 15, sir. Carisma 15. It's 15, sir. It's 15 more than the result. It's 15. It's natural. It's like a little one. It's like a little one. It's like a little one. No, it's less than 15. Exactly. How long is this smell in this room? Oh, since he arrived. When? About two or three days ago. Oh. Two or three. Was he... Did you notice any... Any... Oh, sorry. We know the spell of Telefest, right? We've already heard. Yes. In no way. No way. No way. No way. No way. No way. Ah, no way? No way. Oh. I was on top. I don't know. I was on top. I don't know. And you didn't have to... I was on top. I don't know. Just a problem. It's not a component of verbal, it could be any spell. I was observed. I would like to ring the bell. Ring the bell. But I have to be a question. Yeah. I could choose the word, for example, if you have to choose the word you always have to choose? Não, sim, tu defines o que é que tu queres. Imaginemos, por exemplo, o Guidance, tu tens de dizer sempre Guidance. É vocalo somático. Não pode ser tipo o Guidance, imagina que eu posso chegar ali e digo boa sorte e somático ser o gesto, boa sorte e o vocal é contigo e faço Guidance e me empara. Sim, mas fica sempre boa sorte para o resto da vida. Tem que ser sempre uma coisa. E é sempre tão elevado. Não existe um... Boa sorte! É basicamente isso. E tem que ser... E basicamente é uma cena bastante visível. Eu também sou... Mas só um bocadinho. Podem estar para tudo? Podem estar para tudo? E posso ser alto? Boa sorte. Podem fazer como o Paulinho fez no One Shot. Ei! Olha aquele Guidance! Ah, sim! Oh, meu Deus! Ele estava a arranjar essa frase para fazer isso! Porque a frase era Guidance. Então ele arranjava essa merda da senhora ali. Eu vou te dar um Guidance! Ok... Sorry, mas... Você sabe qual é a doença? É isso? Eu estou lendo vários livros sobre isso. Mas, infelizmente, eu não consegui uma conclusão. Você viu alguma coisa estranha? Você viu alguma coisa estranha? Com ele? Em dias antes disso? Não, não. Eu não. Ele começou a ficar um pouco sick. Eu pensava que era apenas uma flu. Ou algo. Mas ele nunca ficou melhor. E alguns dias antes, ele foi... Bem, ele chegou em casa early. Ele não terminou. Ele só disse que ele queria ir para a casa. E... Bem, ele nunca acordou. Ele não disse nada? Não. Você sabe que... se... ... 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 eles acordam, eles acordam e eles têm bruxos no seu armário. No... no... So, besides you, it's in the orphanage of night. Correct, correct. So, you woke up everything? Yes. No one saw, no one, nothing... No, I even stayed up a few nights before. I stayed up just to hear if there was any battle between the kids or something. I didn't really hear anything other than just going to the bathroom or something. Looking at the middle boy, is all covered up with blankets? To his chest, he has like his arms out and... Well, not moving, just sweating. How is he dressed? Can we see his arms, his skin? Yeah. Does he have bruises? He... does not have bruises. When he cast... But he is... weak. Weakened. When he cast the spell, did he change, somehow... Not in this condition, but like... Like what? His skin? Yes, skin or something... Yes, exactly. Oh, no. But I have a doubt. But the bellies don't happen because of the zone of fruit. Is he? I don't think so. Well, fuck around and find out. Orson is going to ask... 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 Is he missing **** Like... At all... Like ever? Are they all accounted for? They... At the moment they are accounted for.. Yes. But there are... Sometimes... Some children outside that go missing. Outside? Yes, they... From the orphanage... Valaqui, ou Orphanagem? Orphanagem e Valaqui. E eles nunca voltam? Há relatos que algumas pessoas vêem eles sendo carregados por algumas velhas mulheres. Eu não sei. Você não conhece nenhum homem chamado Zoldar Zoldarovic? Oh, ele é o hunter. Do você conhece ele? Eu sou. Ele é o cara que tenta encontrar os filhos dos filhos. Ele é. E ele tenta... Você lhe contratou? O burgomaster lhe contratou para encontrar os filhos dos filhos dos filhos. Ele é depois de um dos filhos Vistani chamado Aravel. O burgomaster lhe contratou para encontrar os filhos dos filhos Vistani. Ei, Vistani. E aí, Vistani. Eu acho que os Vistani não eram bem-vindos. Eles não eram. Mas eles fizeram um apelho para encontrar Aravel. E... Bem, o Vistani pagou o burgomaster. Aravel? O que era Aravel? É a pessoa encurrada também. É a criança que usava a prenda também. Mas usava a prenda. Depois ele já tinha a obrigação mesmo. Sabe isso também. Você também foi contratado pelo burgomaster para tomar as filhos dos filhos? Não. Eu tenho um negócio com o padre Lucian. Nós recebemos algumas donações. E nós oferecemos para o que os filhos precisam. O que os filhos precisam. Vamos mandar uma foto do milivoy. Olha, tenho-lhe uma pergunta. O milivoy... Disseste que era mais velho, certo? Sim. Que idade? Ou seja, ele já está tipo... Em termos de estatura... É digamos um jovem adulto. Certo? Podes dizer que é mais ou menos o meu também? O milivoy está vendendo seus filhos. Mais ou menos? Eu acredito. Você sabe sobre isso. Obrigado. Os filhos... Os filhos... Os filhos... Os filhos... Um... 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 também. O Borgomaster conhece algo mais sobre isso? Bem, ele hired hunters por uma razão, a traga e, se necessário, a matar quem está. A kidnap. Então, sobre o Mealy Boy, o que tipo de tratamento você está tentando fazer? Não há muitos tratamentos. Ele fala com água? 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 Eu tento colocar água, água ou água, mas nada está funcionando. Eu não sei o que mais fazer. O que ele vai fazer? Ele vai sempre a trabalhar. Até o que ele vai? Ele vai sempre a trabalhar. Só na igreja? Não há outro outro? Exatamente, apenas para a Igreja. Eu não sei se ele fez nada mais, mas... Ele levou seu trabalho sempre na Igreja, apenas gravedigando, apenas ganhando dinheiro para alimentar seus irmãos e irmãs. Você pode nos dar a sua casa? Claro. Meu nome é professor. Sim, sim. Perfeito. Mas é a investigação. Sim, a investigação, sim. Para agora... A investigação. A investigação. A investigação. O que a gente vê aqui? A investigação. Sim. A investigação. Eu sou a soviota. Você vê algumas potências de cura, vazas, ao lado do chão. Só deslizam. Isso faz sentido. Tem uma soca? Não, tem uma soca. Não, tem uma soca. Não, tem uma soca. Tem uma soca. Tem uma soca. Outro. 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 DJ Khaled. É um... O que? Sim, sim, sim. Tem uma soca. 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 O que é assim? O que é assim? Não, no chão. No chão? Não. No chão? Não. O que é assim? Pobre digno moço. Elevante. Elevante. Eu vou tentar falar com ele. Ok. 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 Eu vou arriscar à beira dele. Estás a ver a luz e vou arriscar. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Vamos chegar mesmo assim. Ao ladinho dele. E falo assim, ó. Estás só a fingir. Não estás. Já não flut. Já não flut. Não. Ei, he speaks! Estou a brincar. Estou a brincar. Não. Billy Boycott. O que estás a ouvir? Diz-me que estás a ouvir. Diz-me que estás a ouvir. Mesmo que não consigas falar, mexe a mão. Pessoal. Se estiveres fraco mais para falar. Já agora sou o Brett. Desculpe. Não sou o teu pesadelo mais molhado. Está bem? Estou a brincar. Não há reação. Estás seguro? Dê-te outra vez. Estás seguro. Estás seguro. Estás seguro. Estás seguro. Ele está vestido, não é? Não era o que tinhas dito, não era? Susto com terra. Terra. Ou seja, ele chegou mesmo do... Ele era apenas o que estava a arrastar as ruas. Correto. Ele estava trabalhando para Henrique? Algumas vezes. Henrique. Ah, mano. Tu ficaste com este rei na cabeça. Estás seguro. Estás seguro. Estás a faltar para perguntar a Velázquez? Ah. Eu realmente não sei. Ele me disse que ele trabalha apenas na igreja. Então... Eu não tenho razão a confundir, porque eu sempre o vi lá. Também estou a falar. Tipo, eu não sei. Ou mais nada, que mais? Não tenho nada para ajudar. Deixa eu ver se você tem ainda de postar. Se ele morreu agora, talvez eu tenha alguma coisa para lhe ajudar, mas ele está vivo, então eu não posso. Você não pode matar ele. Onde ele morreu? Eu estava pensando em que o Spider-Man morreu, mas ele tinha que morrer agora. E isso não ajudaria. Porque se ele morrer agora, eu poderia estabilizar ele. É assim que funciona, né? Ele continuaria a duvente, tecnicamente. Miss Velasco. Mas se ele é um espelho mágico, talvez... Diga-me algo. F**k around and find out. 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 F**k that- F**k around and find out. Estou aqui na cidade? Para Valaki? Que é um pouco... Ou, pelo menos, para essa cidade. A cidade? Muitas pessoas movem... Valaki é a central hub da região de Barovia. Muitas pessoas passam por aqui. Ninguém chama a sua atenção. Ninguém. A bar... E temos crianças rotando. A última criança que chegou aqui foi... Eu acho que foi... Félix. Félix, a última criança que chegou aqui. E desde então, não temos mais crianças. Muitas crianças sempre falam algo sobre eles? Se eles falam algo? Se eles tiveram uma... 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 Muitas crianças me... Por que? Eu não tenho ideia. Eles me chamam Miss Witch behind my back. Oh, não falei assim. Que coisa? Maravilha. 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 Não, não sei. Então, por que? Não sei. Eles dizem que não se lembram de quando tem bruxos. Quem foi a última criança que apareceu com bruxos? Foi aquela jovem que está linda falando as histórias fora. O que foi com o Kuzu? O Kuzu. Não, o Kuzu. Ok. Você tem algum visitante ou alguém que vêm aqui? Bem, infelizmente não. Eles são orfãs, então ninguém se preocupa com eles. Sério. O que você disse? Não sei. Ele disse que era uma boa ideia, mas eu esqueci. O que você disse? O que você disse? Oh, sim. O que você disse? Você sabe sobre os bens dos catedrales que protegeram os catedrales? Claro que todo mundo sabe sobre eles. O local não é desclatado pelo padre Luciano, mas dizem que são os bens que protegeram os catedrales. O que você viu? Não, não. O padre Luciano é muito proteger. Eu acho que sim, também. Quando nós perguntamos sobre isso, ele também foi muito proteger. Ele não sabe. O lugar é necessário. Ele não sabe o lugar. Ele não sabe o lugar. Ele diz o lugar. Ele sabe sobre os catedrales, porque você pode sentir isso quando você vai lá. Você pode sentir essa energia de proteção lá. E, mas ele não sabe... Não é necessário, por ter acesso a segurança. Quando foi a última vez que você entrou? Sorry? Last time you went to the cathedral. Oh, I... Maybe... Every other day. Every other day. Is there someone else that can tell me something about this kid, about this mini boat? Well, the kid, that mute kid, Jeska, from the church, they get along just fine. Maybe Father Lucian, they work together, but other than that, Melevoi didn't even go to Blue Water Inn or anything. He just went to work and went to rest and played with his brothers and sisters and that's that. Do you know that a woman called Ludmilla? Ludmilla... Oh, I believe it's a new woman here. around just a few days. It's that, you know, less fair-skinned woman. Yeah. Very distinctive. Just a few days, you said? Yes, just a few days only. I believe she told me that she came here a bit earlier just to see if she could find work and a place to stay. But we started to see her more frequently just a few days ago. Maybe she did find work with Father Lucian. Jesus Christ. Well, I had an idea to help... Puzzles! 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 I had an idea to help the kid, but it's way too risky for us to try. That's why I say it's way too risky for us to try. Miss Velasco, excuse me! Brad, pass me that pill! I will not assist another mother. I will not assist another mother. I will not assist another mother. What do you mean assist? You were the protagonist! You were the protagonist! Lá vai ele para me levar outra vez. O que é que eu botei com um piú? Brad! Brad! Outro! Tens razão! É a mesma merda! Uma criança! Eu nem tenho tempo de brincar! A cena dele está... Só o quarto? É 15 feet, não é? Podem contar. Podem contar os quadradinhos. Ok. Então... Eu... Eu quero sair do quarto. E quero ir... Conversar com um miúdo aleatório... X... O primeiro que apanhar aqui. Ok? O primeiro. Ok. Dizem pelotona para aqui. Põe-te ele todos a... Não, não. Diz... Hey kid! Want some candy? Não, não, não. E quero... E quero te perguntar umas coisas. Quero primeiro te perguntar... Ah... Olha... Desculpa... Mildon... Yes sir! Can I help you sir? Sim, sim... Eu tenho umas perguntas... Que não está a fazer o teu amigo Milly Boy... Que está ali no mercado doendo. Oh... Já sabias... Tinhas o visto. Poor big brother... Ah... Pronto... Diz uma coisa... Por acaso também tens pisaduras no braço... Ou assim... Oh... Not on the arms sir! I... You have one here... No, you don't have to show! On the back! On the back! E mostra-te... Na lombar tem uma pisadora considerável! Who did that to you? Tell the truth! I must have fallen! Why? These kids nowadays they all just fall! Cut them! Tell me the truth! Was it... Was it her? No! E a pont Pabalashpa? No! The lady... Well... Miss bitch... Miss bitch doesn't hit us! No! No sir! He... She's... She's a bitch! But... But she does not hit us! She's a bitch! She's a bitch! Innocent! Bitch! But she does not hit us sir! She says she doesn't... She doesn't... She doesn't... She's a bitch! She says she doesn't... She doesn't... She doesn't... She doesn't... She doesn't mean she... Yeah! She doesn't mean she didn't want us from the floor. She doesn't mean she didn't want me to go there! She felt the thinking outside the box! I played the bitch! And I said... Look... Come here now look for your friend Millie Boy! Okay! Is he better? We're gonna try! Okay! Go from the girl! Olha, trouxe aqui uma, ele estava, queria ver um Illy Boy também. Eu já te disse que não podia se votar ninguém, caralho! Natural 20. Quem? O puto? No Son of Truth. Não, ele vai tentar outra vez. Olha, diz-me uma coisa. Desculpa, está a te olhar muito sério. Miss Valasco, desculpa-me esta pergunta. Mas eu vou ter de fazer esta pergunta. Como é que te chamas? Volta! 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 Escolhamos todas as músicas dos anos! Sim! Foi ela que te fez essas pisadoras? Não, senhor! Tens a de certeza? Sim, senhor! Então quem é que te fez isso? Eu não me lembro, senhor! E aos teus amigos todos? Eles também caíram? Nós falamos sobre isso algumas vezes, mas... nenhum deles me lembra. E o que acontece quando? Vocês dormem e depois aparecem de manhã? Sim, senhor! Você conhece o senhor Zolero Zolerovich? Você conhece o senhor Zolero Zolerovich? Não, senhor! Você conhece o senhor Zolerovich? Você está a dizer a verdade! Agora! Agora! Ah, ok, ok! Você conhece o senhor Zolerovich? Não, senhor! O senhor Zolerovich? O senhor Zolerovich? O senhor Zolerovich? O senhor Zolerovich? Ele era! Ele era! Ele era franqueiro? Não! Ele tem uma atitude estranha às vezes! Como o que? O senhor Zolerovich? O senhor Zolerovich? Eu tenho uma ideia! Eu tenho uma ideia! O Begaloos começa a falar de uma partida! O que se nós... Estarmos na noite? Isso é uma ideia! Eu não me lembro! Eu não me lembro! Eu não tenho nada! Isso é muito desforçado por... Eu não tenho nada! Félix... 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 Não tem muito divertido com nós... Quando nós jogamos juntos... Ele... 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 Ele é o novo... Ele é o novo filho, né? Ele é o novo filho! Ah! Fech! 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 Não, isso não é só de pausa. Onde está o Feliz? Ela está em setembro. Nós nunca sabemos onde ele está, ele só aparece quando quer. Mas ele mora aqui, certo? Sim, ele mora aqui. Posso me ajudar a encontrar ele? Claro. Eu vou jogar com você. Depois. Ok. Eu tenho um silver coin para você. Eu tenho um candy! A silver coin! E ele fala tão loud que você ouvir um cara de trás. ANOTHER ONE! Lurema, boys! Chicas, a wits! Então, você vai me ajudar? Ele sabe que nós temos pelo menos duas mulheres de ouro. Ok. Eu vou te dar um best. Não, ele só tem gol. Se você pegar ele aqui, agora, eu vou te dar um gold coin. Um gold coin? Mas eu não sei onde ele é. Então, vai encontrar ele. Você e seus amigos. Oh, Deus. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Eu quero a gold coin para mim. Eu quero para mim. Eu quero para mim. Eu quero para mim. Eu ouvir alguns passos, tipo, indo para cima. A camocha! Upstairs. Eu vou perguntar a senhora Velasco. Mas eu quero primeiro perguntar para ti, tipo, se ficassem doido. Diz-se-me para passar uma noite aqui. É, vindo de cedo. Não, não, mas... Não, não, mas... Não, não, mas... Ah, ok. Se ela acreditasse para nós, para passar a noite, para ver se algum intruder está vindo e está desculpando os filhos, ou se algo mais está desculpando os filhos... É verdade, a Irina? A Irina está com vocês. Ah, é verdade. Com vocês, sim. E ela também passa a noite. Enquanto vocês não disserem nada, ela está sempre com vocês. Ok, ok, ok. E também fica a acordar. Se pudermos vermos o que este... O que é a bruxa? Bem, se você acha que é o melhor, eu realmente gostaria. Eu sei que pode ajudar a acordar. Eu vou tocar flota. Ah, não, 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 não. É para o momento que pensei que era o filhado da puta ramo. Ou carinho of time. Eu, por acaso, estou à espera de ler. Podes fazer isso, se quiseres. Posso? Podes, podes. Mas está mal. Ai, a puto! E que são one? Não, não, não. Só que vai acontecer. O Millie Boy vai acordar para o calar. Não? O Millie Boy vai morrer. É, provavelmente. Espera bem. Exato, é agora. Ele está vivo! Desculpa, pessoal. Eu fiz o Leroy Jenkins. Espera. Isto é do tipo... Espera, 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 espera. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Senhora Velasco, você não vai acreditar. O nosso amigo é incrível a tocar flota. Você devia ter visto ontem à noite. É verdade. Ele fez um incrível show. Ele agora vai tentar fazer um tratamento de choque. Que é para ver se resulta, para ver se o rapaz acorda. E as magníficas movias que saem agora. Foi incrível ontem. Foi incrível ontem. Foi incrível ontem. Ok. Também, você tem que ouvir. Você vai ouvir. Isso não é o que você fez ontem. Eu não ouviu o que você fez. Isso não foi o que você fez ontem. Eu não ouviu. Não tem uma fordinha! Fordinha! É tipo o Ovilã quando está com a harmonica à frente! Que puta! Estava mesmo... O que era isso? Era Ocary of Time, mas mal! Sim! Sim! I'm sorry Mrs. Velasco! We apologize! They're like... No! Did he die? No, she's like... Oh God! Is he... More death! He's dead here! He's dead here! Dead here! Dead here! Fred, good job! Keep going! Kill more things! Kill more things! Ok! Ok! Is it enough to do a spare time? No! Oh! What else, guys? I want to stab! Uh... No stab! No stab! No stab! No stab! We don't stab! She would... She would appreciate that, yes! Sleeping there! Ah, that's right! Where... Where do we stay? Espera aí! Ela é bonita! Oh! Bão! 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 Caitlin, anna! Bão! Bão, Bão, Bão! 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 Ou a 50 anos, não. Não. Ela é como a sista Cláudia Velasco, apenas... ...older. Cláudia Velasco é como... ...manly. Man-munk. Ela é manly... old. Com a moustache? Eu acho, se você quiser. Eu não realmente quero! Claro, por que não? Isso é o dobro. É isso aí, eu vou deixar. É aqui. A porta tem algumas janelas. A porta tem uma janela. 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 Não, é uma janela. É uma janela. A porta tem uma janela. Se a porta tem uma janela. Ok, a porta tem uma janela. É uma janela. É uma janela. Se você pode ver através da porta? É isso aí? Sim. Antes de abrir a porta. Você pode ver através da porta. Sim, sim. A porta tem uma janela. A porta tem uma janela. Não tem uma janela. Não tem uma janela. Se você quer ir, não. 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 Eu vou perguntar. Eu vou perguntar o último. O último. Quando ele vai. Ele vai para o nosso back yard. Claro. Posso eu ir? Claro. Claro. Você me dá permissão para inscitar a porta? Claro. Não tem problema. Por favor. Eu vou para o back yard. Ok, entrando no back yard. The back yard is surrounded by a wooden fence, with a single gate on the west side. West side? A trio of outhouses stand on one side of the yard and a well on the other. Three large wash basins are pushed up against the wall of the building, one of which is filled with water. Two teenage girls are busy washing laundry. Here? On the back yard? Two girls. Yeah, two girls. One cup. Oh no! Two girls, one basin. Just washing clothes. Jesus. God damn it, man. Aqui é a tapira. Aqui é a tapira. Aqui são tapiras? Aqui são tapiras? Não, são outhouses. São duas sanitas. Outhouses? Ah! Cagadeiras. Told you they were filled with shit. Ah, não. Exato. Cagadeiras. Daí a parte do one cup. What do you want to do? Botan. I don't can see all those. Oh, oh no. Those kids are the only ones. Two teenage girls just busy washing laundry and just gossiping. Ok, I wonder what they are talking about. Ok. Go on. Better. Not going directly, but going around trying to hear what they are gossiping about. Ok. What they are talking about. They are talking about how Miss Velasco is such a bitch. Oh my god, she is a bitch. Oh my god, she is a bitch. Is that like Kelly from The Valley? Oh my god. Oh my god. They don't even let us kiss boys or anything. There is a cute boy. Oh my god. I mean, who is the cutest here? Is it like Anthony? But he is too young. Or like Volter. Volter is pretty cute, right? Yes, you are right. Ok. Maybe you want to kiss Felix. Oh god, no. Not with his past. God. No. And they notice you. Hey girls. What are you doing? Hey girls. How are you watching here? Hey boy. Hey boy. Hey girl. Hey what's up girl? Hey what's up girl? Hey what's up girl? What's up girl? God. Yeah, I got a giant, musly, musly green dude. Hey girl! How are you doing? Hey girls. Hey girls. Jesus. You're a fucking great snort. Hey what's up girl? Put like a castle, boy. 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 They are like... What? What do you want to say? Scary. Do I do some bruises? Yes, they do have bruises, yes. Oh, uh, hello, mister! Oh, hello! Oh, are you working here? Yes, we're washing the clothes, mister. Oh, you always wash clothes? Oui, oui! We rotate between children. Vos? Who are those? We rotate between children, but yes. Mostly, we do the clothes, yes. So, I'll... Ah, como é que é? Estaré fazendo todas as ligatidas por vocês? Yes, yes they are. I can see that you have some bruises. Oh, yes. What happened? We must have fell. Oh, you too, right. It's not the first time that I... Apparently. I... Maybe during the night or something, we don't know. It's always during the night, but you don't hear anything? Not at all, no. Is it Mrs. Velasco, maybe? No, no, no. God, she's such a bitch. But... But like... Not at all. Like, she doesn't hit us, you know. She's more like a bitch for like not... I want, like... You know how it is. You're a grown-up, right? Like, I'm here and I really want, you know, make out with some boys. But like... She's such a bitch. She doesn't let me go. Oh, we have to go to church. I know. I want to be with... Oh, they... They tell her to go to church. Oh, yeah. But look, it's right here and it is called... St. Andrew's Orphanage. Jesus! Yeah, that's true. So... We need it. But other than that, she... She's fine. Well... Every other day. But like... If... If you think she's fine, like... She kind of treats you well. Why? She's such a bitch. Why do you always call that? Because she's like, doesn't... Because... She's like, controlling us, right? We want to go to Valaki and go to Blue Water Inn and, you know, try... Try that wine they have there, but she's like, Oh, no, you're... You're kids, you can't... Fuck her! Oh! Language! Language! Uh... I heard you talking about... Felix. Do you know who he is? I think. Felix! Yeah. No, she's around somewhere. He just goes on and off of existence or something, I don't know. Oh, really? Yeah. He's really weird. He's the weirdest kid around here. But do you know where he raises his roof? Uh... Upstairs, probably. Yeah. Probably, no. All rooms are upstairs. Oh, yeah. Okay. Um... All rooms? Mm-hmm. Who do you worry about? Maybe it's a special room. Who... Who... All... All kids rooms are upstairs. Ah, okay. Yeah. Sure. Sure. Um... Um... Oh, yeah. Um... I heard you speaking about... Felix... Felix is past. Yeah. What happened? It's... I mean, it's just a rumor. So I... I don't know if it's true or not. So... You didn't hear it from me. Right? No. Hedwig and Iva? Mm-mm. Mm-mm-mm. Oh, hell no. Oh, hell no. Oh, hell no. Uh... Uh... The hell you did it. What? You need Jesus that for children. Oh, no. He didn't. Oh, yeah. He did. Oh, yeah. I hear... He's 40 years old. I hear... His parents died... Over mysterious reasons. Hmm. And... They had to send him... To the orphanage. I don't know if that's like... Like... Broke him inside or something, but... That's what I hear. And... They didn't die by natural causes. So... You heard of that something? Yes. Like that. Unnatural. Yep. That's what I thought. Ah! Seems about rights. Yep. It's legit. Yes. Reading it. Right on, Mark. They talk... They talk... They talk about a murder. A murder? A murder. But... Is families from the family? I believe so, yes. I don't really know... Where though. Oh... I think you do. I don't think you do. I don't think you do. I don't think you do. There were like... Parents... Brother... And... I think there was a little sister too. So... His parents... Mm-hmm. Brother and sister. No, no, no. Like... Parents... And a sister. Felix... And a little sister. Oh, okay, okay. And Felix was... What about his sister? She died too? Apparently so. So... So... He was the only one to survive? Apparently so. That's what I hear. It's just a rumor. So... Take it or leave it. Take it or leave it. Yeah, yeah, yeah. Do you know his... Maybe his life name? His family name? Felix... Felix... I can't see a girl... No she can't see a girl. No she can't see a girl... I can't see a girl. I'm waiting to put the girl on Felix. Is that? I can't see a girl... I can't see a girl, I don't know? Fix it, Felix. Fix it, Felix. Fix it, Felix. It's... Bin Dane. Huh? Bin Dane. Felix Bin Dane. Bin Dane. Bin Lada. Wait what? How? Hey guys, we found aуляl tiggy! Bin Dane! Bin Dane... Félix B. Dane. O que sobre nós? Ok, eu vou tomar mais de seu tempo. Obrigado pela sua informação. Claro, claro. Não tem problema. Se você olhar para esses mistérios, você pode olhar para o outro mistério. Recentemente um garoto morreu aqui. As pessoas dizem que é um acidente, mas é estranho. Cedric não era um garoto estranho. Ele era muito legal para nós. E eles dizem que ele se tirou da janela do segundo chão. E vamos chegar por aqui. Foda-se! 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 Como é que ele se chamava? O moço que se atirou. Cedric Taras Bulba. 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 Estava mais a puxar para o Cedric Taras Bulba. É verdade. Harry puta! Não! Que gariposa! Por acaso a olhar as truques! Ionet! 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 Ionet!